Agora, talvez você entrou aqui, né, procurando de quem tem, mas o maior que está no céu, o maior está aqui, ele veio pratear, ele vem, aleluia, eu vim te adorar. Aleluia, Deus, aleluia, eu relevo os meus olhos para os montes de onde vem, o seu corpo para a minha alma descansar. E não me deixarás cair, tu assim me guardarás, a minha alma anseia mais e mais de ti, vem me tocar. Toca em mim, Senhor Jesus, toca em mim com teu poder. Refrigera, que renovou seu povo aqui, Pai, que veio só para te adorar, que veio só para te buscar. E com a doenção, a te trabalhar, o teu espírito lá nos encher. É só levantar as mãos e dizer, Pai, é isso aqui. Aleluia, você quer ver, eu não tá entendendo nada, irmão, é só glorificar, é só ver a boca de seu Pai. Aleluia, eu relevo os meus olhos para os montes de onde vem, o seu corpo para a minha alma descansar. Aleluia, eu relevo os meus olhos para a minha alma descansar. E ele não, ele não, ele não está só desolvado, não, quem é fiel. A gente vai, nós te agradecemos, nós te entregamos, nós te entregamos, nós te amamos expostos. Pra quem se pega, quem é que tem ação dos filhos, quem é que você recebe, eu ainda não tomei Toca a igreja, toca a igreja, ele tem, ele tem, ele tem, ele te toca também, se você pensar no teu mente não vem Ele te toca, ele te toca, ele te toca, toca em mim, eu sou a troca, só dizer, toca em mim, Senhor Jesus Tô caindo e com teu poder, refligeia, renova e restaurar Aleluia, glória, 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 glória Aleluia, Pai, nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque viemos te adorar Aleluia Eu sei que o povo aqui, deixou os problemas lá fora, só para adorar o nome santo do Senhor Eu vim aqui assim, irmão, eu vim agora, ok, porque eu sou ele que faz, porque não tem outro não Só que luta por dia, é só o papai do céu Aleluia, eu levanto as mãos e agradeço pela minha oportunidade, aleluia Aleluia, eu vou te dar de novo Aleluia, eu vou te dar de novo